Olá, tudo bem com vocês? A história de hoje é sobre o Pedro e a Tina. Mas antes, vem comigo cantar essa canção. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Que sabia dessa história antes mesmo da canção. Na tua mão, na tua mão, na tua mão, na tua mão. Essa história é sobre uma amizade muito especial. Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta, ela saía toda torta. Olha lá! Quando todos à sua volta olhavam para cima, Pedro olhava para baixo. Se ele achava que ia fazer um dia lindo e ensolarado, ótimo para um piquenique. Sabe o que acontecia? Chovia. Olha lá! Mas ele sabia aproveitar as coisas boas. Quando alguma coisa não dava certo. E olha lá o que ele fazia. Splish, splash, splash. Ele pulava nas fossas de água. Um dia de manhã bem cedo, quando estava andando de costas para o vento, Pedro deu um encontrão na Tina. E os dois caíram de bumbum no chão. Mas não ficaram bravos, olha lá. Deram as mãos e se tornaram ótimos amigos. Tina fazia tudo certinho. Ela nunca amarrava errado os cordões de seus sapatos. Nem virava o pão com manteiga para baixo. E olha o Pedro, tropeçava nos seus cadarços. E olha a meleca! Ela sempre se lembrava do guarda-chuva. E sabia muito bem escrever o seu nome. O Pedro ainda não sabia. Mas não tinha problema nenhum, porque ele ainda ia aprender. Pedro ficava encantado com tudo que Tina fazia. Então, Tina mostrou a ele a diferença entre direito e esquerdo. Entre frente e costas. O que mais será que ele ensinou? E que o céu era em cima e o chão embaixo. Olha lá! Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme em cima da árvore e não caísse. E o Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa. Eles acharam muito engraçado. Será que deu certo? Deu muito certo! Olha que linda! Os passarinhos vieram até dar uma enciadinha. Olha que capricho! Trabalhando juntos, dá certo! Bem no fundo, Tina gostaria que tudo que ela fizesse não fosse tão perfeito. E ela ficou assim, olha. Como é que é assim? Ela ficou triste. Olha só, tadinha da Tina. Será que o Pedro vai fazer alguma coisa? Então, Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinavam. Cada um de uma cor. Depois, ensinou a Tina a andar de costas e a dar camalhota. Olha lá! Eles rolaram morro abaixo. Que divertido! E juntos, aprenderam a voar. Olha lá! Pedro e Tina são amigos inseparáveis. Até debaixo d'água. Até debaixo d'água. Pro Camila. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto